Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e você já percebeu que pra cada gol de Pedro tem um gol de Fred muito parecido ou exatamente igual? Tá, tudo bem. Você tá falando aí, ah, mas não são todos! Realmente, não são todos os gols de Pedro. Pedro tem mais de 20 gols com a camisa do Fluminense. Não são todos os gols. Fred nunca fez gol de peito, por exemplo. Porém, o estilo de jogo dos dois se assemelha muito e por isso eles têm vários gols parecidos um com o outro. E é essa a lista de hoje. Mas antes, muita gente pediu, falou comigo na live, falava no Instagram, falava aqui nos comentários, etc. E eu relutei muito, esperei muito pra trazer. Mas agora eu vos apresento produtos do Raiz Tricolor. Esse aqui, por exemplo, é um quadro do Raiz Tricolor. Não tem como ser mais raiz do que um quadro com o Tia Mária Minha Raiz do Fluminense, né? Essa música que deu nome aqui ao canal do Raiz Tricolor. E isso daqui, meu amigo, é produto artesanal, é produto feito à mão esse quadro. E ele ainda tem a facilidade que é de você prender na parede. Você encosta ele na parede, tira aqui só o plástico que tá aqui atrás, encosta ele na parede e ele fica colado igual esse quadro que tá aqui em cima. Ele tá colado na parede, não precisa furar a parede, etc. Ele já vem com essa facilidade. E tem a marca d'água maneiraça aqui, não sei se vai dar pra ver. A marca d'água maneiraça do Raiz Tricolor. Outro produto também que eu já até comentei numa live é a caneca do Raiz Tricolor, com os dizeres aqui, né? Washington e Conca e Dodô e a frase clássica de Renato Gaúcho, né? E Prazer Fluminense. Data do jogo, referência ao jogo do Boca Juniors. Esses dois produtos estão à venda lá no meu Instagram. É só me mandar mensagem lá, fala comigo. Meu Instagram tá aparecendo aqui, meu Twitter tá aparecendo aqui também na tela. E aí você provavelmente tá pensando agora. Caraca, show, deve ser caro pra cacete. Gabriel deve estar querendo arrumar um dinheirão. Cara, não é. Se você for lá nesse final de semana, preço de pré-venda é sexta e sábado só. O quadro vai sair a R$20,00. Cara, é só R$20,00. Esse quadro maneiraço. E se você quiser o quadro e a caneca, eu ainda faço a promoção dos dois por R$40,00. E você ainda pega comigo lá em Fluminense Internacional, segunda-feira, no Maracanã. E você pode me ajudar se você curte meu trabalho aqui no canal e ajude a continuar produzindo conteúdo. Dependendo do número de vendas, eu vou te entregar lá no jogo no Maracanã. Como eu falei, ainda não entrou nenhum patrocínio, então eu tenho que me virar como eu posso. Mesmo se você achar que essa caneca ficou uma bosta, por exemplo, vai me dar uma moral pra eu continuar produzindo aqui todo esse conteúdo sobre Fluminense. Beleza? Corre lá no Instagram, os links estão aqui na descrição, estão aqui nos comentários e me dá uma moral. Quadro do Raiz Tricolor, caneca do Raiz Tricolor. Bora pro vídeo agora, continua vendo aí gol de Pedro e gol de Fred. O primeiro gol que eu vou colocar aqui, apesar da jogada ser diferente, o que se assemelha muito no gol de Fred e no gol de Pedro são as conclusões para o gol. Eu estou falando do primeiro gol de Pedro como profissional jogando pelo Fluminense, o gol contra o Criciúma naquela vitória por 3x2 na primeira liga de 2017 e do gol de Fred contra o Botafogo no Carioca de 2015. Analisando os dois gols, você vai perceber que o de Fred foi muito mais bonito, mas repara como os dois batem bem de perna esquerda e batem muito parecido. Com certeza, Pedro bebeu muito desse gol de Fred contra o Botafogo em 2015. Vamos embora ver aí, analisa os dois gols e vê se não se parece. Tenta o lançamento para o Fred, vai dominar, dominou na boa, ficou cara a cara, Fred bateu! Gol! É do Fluminense! Fred! Fred de novo artilheiro do campeonato ao lado de Marcelo Cirino. Vamos ver se pegou no braço do Fred ou não. Olha que bom, o giro do Pedro invadiu, Pedro bateu! Gol! O gol do Fluminense! Do garoto, Pedro, camisa 32! O próximo da lista é o típico gol de centroavante. Pedro fez o dele contra a Chapecoense em 2018, campeonato brasileiro, jogando no Maracanã. Já o de Fred também foi no Maracanã, também foi o gol que abriu o placar da vitória e também foi contra uma equipe alviverde, só que era o Palmeiras ao invés da Chape. A semelhança desses gols é notória até na jogada. Cruzamento baixo da esquerda, bate e rebate na pequena área e conclusão de centroavante, tanto o Fred quanto o Pedro. Veja aí se não se parecem os dois gols. Daí para a Conca, o toque por baixo para o Chiquinho, bateu cruzado, o Fred dominou, o Fred! Gol! É do Fluminense! Fred, caído na pequena área! Vai cruzar, cruzar para apitar o gol do Fluminense, passou para o Pedro, atirou, marcou! Fluminense! Gol! 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 Agora a gente vai falar de golaço. Pedro, contra o Bahia, no Maracanã, no Brasileirão de 2018, fez um golaço de fora da área que encantou a mídia brasileira. Neste mesmo estádio, pelo Campeonato Brasileiro de 2009, Fred também fez um golaço muito parecido contra um outro time de Salvador, era contra o Vitória. Dois chutaços de fora da área que entraram no ângulo e você vê aí agora se não são parecidos. Aí o Fred recebendo na entrada da grande área, Alain partiu. Bola chega do lado esquerdo para o Conca. Aí ele faz o domínio, tenta o cruzamento rasteiro, deu certo, Fred, bateu no canto, que golaço! Gol! É do Fluminense! É do Fluminense! Uma jogada, Matheus Alessandro, ganha mais uma vez para o Fluminense, faz o toque. Pedro, na entrada da área, bateu, colocado! Gol! É do Fluminense! É do artilheiro do Brasileirão! Pedro! Pedro bonito! Finalizando na entrada da... O próximo da lista é gol de cabeça. Pedro contra o São Paulo, no Brasileirão de 2018 também. Jogo disputado no Maracanã, o Fluminense perdia por 1x0 e ele empatou a partida e salvou o Fluminense na derrota em casa. Esse gol de Pedro é bem semelhante ao gol do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2015, que Fred fez contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Além dos cruzamentos terem sido bem parecidos, né? A jogada, a bola vindo fazendo meio que um arco, a conclusão de cabeça com a bola descaindo dentro do gol também foi parecida. Ainda olhando assim onde Pedro parece que entrou um pouco mais no alto, mas o estilo é bem igual também, né? Olha aí só esses dois gols e avaliem como são muito semelhantes. Direita com o Marco Júnior, Marco Júnior protegendo e levou para o pé direito, cruzamento, olha o Fred, de cabeça, gol do Fluminense! E é de Fred, é do Capitão! Uma pedrada contra a trave do Sidão, bola cruzada por baixo, o toque de cabeça para o gol do Pedro! E agora um duplo pra fechar, né? Em 2012, Fred fez dois gols contra o Palmeiras naquela vitória por 3x2 que selou o tetra campeonato brasileiro do Fluminense. E Pedro fez um gol parecido com cada um daqueles dois gols de Fred naquela partida. Pedro fez uma réplica desse primeiro gol na partida contra o Bangu, válida pelo Carioca de 2018. Chute cruzado, o goleiro espalma e ele tá lá na pequena área, muito bem posicionado para completar para o gol e fazer como o Fred fez contra o Palmeiras. Veja aí só. Tem cinco minutos, esgotado o tempo do primeiro tempo, o Fluminense, vem pro ataque, lançamento de bola, pro Edtona, invadiu, apontou, atirou, agarrou o goleiro, voltou, emendou, Fred guardou! Bola na frente! Gol! Gol do Fluminense! É do nosso tricolor! É o gol que pode ser o do tetra! 70, 84, 2010 e 2012! A velocidade, o Surnunça, bom passe dentro da área pro Robinho, passou pelo goleiro Pedro! Gol! Célio Gabriel, mais uma vez a construção da jogada como o Robinho bate, a bola passa pelo goleiro do Bangu e ainda não tem como perder, Pedro! O Fluminense amplia! Por outro ângulo você vai ver como a bola vai malando! Já o segundo, Pedro replicou no ano passado, em jogo válido pela Copa do Brasil contra o Goiás no Maracanã! Apesar do de Pedro ter sido um pouco mais fácil do que o de Fred, já que ele tava cara a cara com o goleiro, mas Pedro bateu de esquerda, o que é mais difícil já que os dois são destes! A semelhança desses gols eu vejo no estilo de batida, com a bola pegando pra baixo, a bola quicando ainda e os dois batendo de primeira! Dois golaços, na verdade, dois gols que a gente lembra bastante e dois centroavantes que marcam época na história do Fluminense! Vamos embora ver esses dois gols! Vem o Fluminense, cruzamento de bola pra frente, frente pro gol, bateu, guardou, é tetra! Gol do Fluminense, tetra campeão do Brasil! Gol! Gol do Fluminense, o nosso tricolor é tetra campeão do Brasil! Ainda o Leocena e a roubada de bola, a ligação com o Wellington Silva, pra chegar na cara do gol, ele e Marcelo Rangel tem a chance e tentou o passe! Olha só pra... Gol! Gol do Fluminense! Pedro acreditou e acompanhou a jogada! O Wellington Silva tentou a assistência, a bola repicou, eram 3 contra 1! Pela minha lista, ainda teria pelo menos mais uns 3 gols de Pedro que eu já vi uma réplica de Fred, né? Além desses que eu já mostrei nesse vídeo. Só que pra esse vídeo não ficar muito grande, e como eu sei que Pedro vai fazer algumas outras réplicas de Fred, eu achei melhor segurar esses 3 e montar com alguns próximos gols de Pedro, lembrando gols também de Frederico. Se você gostou, você aperta o gostei, porque se você gostou, você aperta o gostei. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho inscrever-se, você vai apertar nele e vai se inscrever aqui no canal. Deixe sua opinião nos comentários e eu prometo que volto antes de Pedro fazer um gol parecido com outro gol de Fred. Ou não. Saudações, trigolores, e até a próxima!